Parece loucura dizer isso, mas desde muito tempo atrás, a Porca é um dos killers mais letais do jogo, sempre estando no top 4, e isso nunca fez muito sentido pro pessoal. Podia ser o Blight ou a Nance, mas quem é a queridinha dos jogadores e se tornou com o passar dos tempos, o killer mais incontestável do DBD é a Pig, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, que fique claro que letalidade é diferente de força. Por exemplo, a Nance é o killer mais forte do jogo, mas ao mesmo tempo, ele é um dos menos letais, pois a maioria dos jogadores não sabe jogar bem com ela. Então, nas estatísticas, geralmente ela está lá embaixo no quesito letalidade. Isso acontece, pois a estatística de Kill Rate, ou taxa de mortes, mede o quão eficaz a comunidade é com um certo killer. E os killers mais complicados de utilizar, eles dificilmente ficam lá em cima nessas tabelas. Porém, por anos, a Pig está bem tranquila e Saruel no top 4 killers mais letais do jogo, há muito tempo, mesmo sendo considerado um killer fraco. E o motivo principal disso é que ela é fácil de utilizar e fácil de masterizar. Então, o público geral consegue matar bem com ela, principalmente devido às suas traps. É simples, xablauzinho. Você derruba um sobrevivente, coloca uma armadilha na cabeça dele e que comecem os jogos. É simples assim. Enquanto você está de boa procurando outro sobrevivente, o rapaz que está com a armadilha vai ficar ocupado indo tirar ela. E isso é pressão de mapa de graça que a Pigzinha tem. Mas diferente de outros killers como o Wesker e o Pinhead, que tem geralmente as melhores pressões de mapa do jogo, a Pig corre o risco de matar um sobrevivente sem nem precisar fazer nada. O próprio RNG pode fazer o trabalho sujo por você e talvez ele morra por si só se for azarado. E é aí que entra o hate que a Pigzinha recebe, que é o fato de que você pode atazanar o sobrevivente que está procurando a chave para remover a trap. Geralmente você vai querer ele lá se preocupando com as armadilhas, enquanto você bota pressão nos outros sobreviventes. Até porque nem é muito recomendado ir atrás do sobrevivente que não está fazendo objetivo. Não faz sentido, xablauzinho. Mas isso não é uma regra, pois existem Pigs malignas. Elas vão com certeza querer atazanar o survival que está com a trap. As opções de secuzão são várias, xablauzóide. Você pode dar um hit e deixar ele em slug. Ou você pode tunelar ele e deixar ele só remover a trap no último gancho. Ou você também pode ficar agachado pertinho dele, só cheirando o cangotinho dele e levantando para impedir que ele use a caixinha. Aí você pode fazer isso até que ele morra, pois a trap continua contando se você o perseguir agachado. É sádico, maligno, mas cada um tem seu fetiche. Aliás, xablauzinho, antigamente era ainda pior, pois tinha a Pig 50% com altos níveis maquiavélicos. Onde você só tinha duas caixinhas no mapa inteiro para remover as traps. E a Pig podia só colocar a trap na cabeça dos sobreviventes e ficar na frente de uma das caixas que virava uma roleta russa entre os survivals. Se a chave do sobrevivente estivesse na caixa livre, ele vivia. Caso contrário, ele morria, porque a Pig está dando body block. Olha, xablauzinho, se você me perguntar, esse é um modo bem canônico de se jogar de Pig. Pena que hoje em dia não dá mais para fazer isso. Então, se você se pergunta por que o seu amiguinho xablauzóide 763 odeia Pig, provavelmente ele sofreu bullying de uma. Safadezas à parte, o poder da porca pode ser utilizado para exercer uma grande pressão na partida sem muito custo para o jogador. Aliás, curiosidade para você. Tu tá ligado que a chave de cada trap é escolhida no começo do jogo, né? Pois é, você não tem, sei lá, 25% de chance de tirar a trap em cada pixel box. Não, você tem 0% de chance em todas as traps, menos na que você tem 100% de chance. Pois é, é esquisito, mas é assim que funciona. Eu tô te dizendo isso, pois talvez isso mude o seu mindset na hora de tirar traps. Planejando um caminho melhor para passar por todas elas, ou talvez essa informação não ajudou em nada. Então, é... Foi mal de nada? Enfim, outra curiosidade sobre a trap que é importante é o fato de que a Pig não pode ver o progresso das armadilhas. Mas, se você estiver perto o suficiente do sobrevente, você pode escutar os beeps dela. E quanto mais rápido o beep tiver, mais próximo do fim o survival está. Então, use essa informação a seu favor. Além disso, a Pig também tem um anteloop bem simples, que é a emboscada. Ela se agacha... Aliás, eu falei que ela é um dos poucos skills que pode dar te bag. Informação importantíssima, claro. Enfim, ela se abaixa, ela carrega o poder e depois ela dá uma corridinha a 7.9 metros por segundo. Que é ótimo para alguns loops mais curtinhos. E essa capacidade de dar um ataque especial faz a Pig ser um dos poucos assassinos que é sensacional com Save the Best for Last. Podendo assim evitar perder stacks ao utilizar uma emboscada na obsessão, ao invés de dar um ataque básico e perder dois stacks. Pois é, ela e o demão são incríveis para utilizar essa perk aqui. Outra curiosidade é que não só você pode utilizar o seu poder dando fakes fingindo ir para um lado e indo para o outro. Como também é possível meio que dar um moonwalk enquanto dá emboscada em certos loops. É estiloso e quase ninguém vai estar esperando. Mas só tem um pequeno probleminha. Se a Pig se abaixar no loop e segurar o seu poder, você pode só correr reto para outra estrutura. O famoso W. O que você de Pig pode counterar ao se abaixar e logo se levantar depois de dar o Raul. Tipo assim, eu não sei se eu expliquei direito. Você se agacha, carrega um pouquinho o poder, vai fazer o Raul. O sobrevivente vai pensar que tu vai atacar e ele vai sair do loop. E aí tu só cancela o poder e vai na direção dele. Esse fake que ela dá é muito similar ao fake do Trapper. E eu recomendo caso o sobrevivente sempre fique saindo do loop. Ah, e depois que você fizer esse teste do fake e se o sobrevivente não sair do loop. Ó, uma delícia. Você só tem que fazer uma coisa. Você vai para o meio do pallet, domina o pallet e de lá você usa o seu poder. Pois se você dominar o pallet, você vai ter certeza que você vai conseguir o hit. Ou pelo menos você vai se dar uma boa chance de zonear o sobrevivente. Pois é. Mas eu sinto lhe dizer, chablauzinho, caso você seja fã da Pig. Não importa o quão bom você fique com seu poder de dash. Ele não é tão eficaz em loops mais seguros e longos. Você pode dar fakes, moonrush e ser o rei dos mindgames. Mas no fim das contas, ela acaba comendo muito pallet para jogadores mais experientes. O que acontece com todo o killer de M1. Então é bom ter em mente que o poder dela pode ser muito bem utilizado para zonear o sobrevivente. Não necessariamente para sempre irritar eles. Aliás, se você tomar uma paletada e já se livrar dele rápido, já tá valendo. Então, no geral, essa emboscada é mais útil em loops não seguros, pallets dropados. E para utilizar Save the Bash for Last na sua obsessão. E se nada disso te agrada, chablauzinho, ao menos a Pig é um killer baixo. E em alguns loops onde um killer mais alto apareceria, a Pig não aparece. Então, em certas estruturas, isso pode te dar vantagem em relação a um Nemesis, a um Trapper, por exemplo. Mas no geral, a chase dela é bem mediana mesmo. Você vai ter bom proveito se você utilizar das Traps e tentar acabar as chases rápido com muitos mindgames ou com uma build da hora. Mas tem uma coisa interessante que os jogadores muitas vezes ignoram. Que é o fato de que o agachado dela não serve só para dar T-Bag e carregar o seu poder. Como também pode transformá-la num Killer Stealth. Pois ao agachar ela fica indetectável. O que significa sem raio de terror e sem luz vermelha enquanto nesse modo. Aliás, curiosidade, por ela ficar indetectável, é que é possível agachar e ficar do lado de um sobrevivente com a Trap sem ela parar. Pois a armadilha só para de progredir caso o sobrevivente esteja sendo perseguido. Mas caso você esteja indetectável, a Chaser não começa. O que é um péssimo sinal para o sobrevivente tentando remover a armadilha de urso reversa na sua frente. Olha, Chablauzinho, geralmente as pigs mais experientes utilizam essa informação para se agachar antes de chegar perto de geradores. O que pode te render alguns grabs bem fáceis, ou ao menos um hit de graça. Mas vai ter gente que vai dizer que jogar Stealth com ela não vale a pena, pois ela fica lenta e tudo bem. Gosto é gosto. Mas quando eu vejo um main pig insano, geralmente ele sabe quando agachar ou quando não agachar. Então no nível mais alto e em certos mapas, saber usar o seu Stealth pode ser crucial. E se você tem no seu kit, Chablauzóide, não utilizar é coisa de abigobal. Dito isso, geralmente eu não uso, pois eu esqueço e sou de fato abigobal também. E se você está querendo começar a jogar com ela, Chablauzinho, boas notícias para você. Ela é um killer bem noob friendly, pois não tem muita complicação. Qualquer um que pega ela, em pouco tempo já sabe exatamente o que tem que fazer. Só pegar o jeito da emboscada que é a parte mais complicadinha dela. Mas como não é tão útil assim na era do W, não faz tanta falta assim. Aliás, faz sim, Chablauzinho. Esquece o que está escrito no roteiro. Você tem que aprender a dar mundash. É estiloto pra caramba. E aliás, esse poder dela é bem útil, ao menos para zoniar os sobreviventes. Então eu também não quero falar merda por aqui. E pelo fato dela ter uma boa e fácil de usar pressão de mapa, explica porque ela tem ficado no topo das listas da Behavior por tanto tempo nerf após nerf. Ela é fácil de aprender, ela tem boa pressão de mapa por causa das traps e Amanda Young. Que mulher, viu, Chablauzinho? O único problema mesmo é que esse killer não é grátis e eu sei que você gosta de killers grátis, Chablauzoide, eu sei. Mas uma coisa que eu descobri enquanto eu estava voltando a jogar de Pig é que ela é mais divertida do que eu lembrava. Jogar com ela do jeito certo é uma delícia. A build que eu recomendo pra você que é Nilba é Deadlock para dar uma maneirada no Jain Rush, Bambuzo para cautelar janelas, Jolt para ter alguma regressão de Jain e claro, Save the Bash for Last, pois é perfeito pra ela. Agora falando de addons, eu gosto de Razor Wires para aumentar a dificuldade de skill checks da Dixol Box e deixar miado sobrevivente que errar elas e tiver saudável. Como também eu gosto de utilizar o plano de Dixol para ter uma trap extra. Até eu que sou noob e me dou bem com essa build Chablauzinho, saca só. Let's go, boys! Mas dessa vez eu já comecei a FK no começo, ó. Comecei no começo a FK. Acho que nem vale a pena eu me agachar aqui, mas é só caso tenha um cara safado que venha pro meio da partida. Tem cara aqui. O cara não se tocou. Ai, eu tô tomando grab, mano. O cara não se tocou quando eu tava chegando. Aí, 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 aí. Uma palletzinha a gente leva pra casa. Ele travou, mas ainda assim eu não alcançava ele, mano. Ganhar um God Pela, isso no começo do jogo, assim, é sucesso, tá? Não fica triste, não fica chateado, não fica sad boy. Não fica. Ih, o cara jogou bem pra caralho aqui. Comprou o tempo de um G inteiro, mano. Aquele loop ali era pra eu ter usado o dash, tá? O que eu fizer você faz o oposto. Alguém vai tentar dar save aqui. Não tentou? Vou levar ele pro base. Aproveitar. Mesmo que eu vou perder G e tal, não tem problema. Levar o cara pro base. Dominar esse meio do mapa aqui. Tentar, né? Temos um time de manitos lá. Time de manitos. Eles eram gente daqui. Eu quero dar uma olhada no gente de cá. Tem cara aqui. Esse gente fechou, tinha broda pra cá. Será que eles foram pra lá? Não. Foram pra cá. Tentar chegar pra um ângulo que eles não... Ah! E era a obsessão ainda, mano. O que que eu fiz? Será que eu não consigo pegar um cara aqui desprevenido, mano? Consigo. Free hit. Eu não quero pegar a obsessão mesmo. Quero pegar esse cara aqui. Sucesso, sucesso. Ele fez o certo, que é meter o W. Mas pelo menos eu zuniei ele. Uma coisa boa de utilizar o poder da Pig é tu zuniar os caras. O problema é que eu levei ele pra onde? Pra um dos lutos mais fortes do jogo. O Long Wall. Pra ter que tomar palestina cara, não tem o que fazer. Só seguir o W. Aí, se ele mosca, é nosso. É nosso, é o caralho, mano. É muito pallet aqui, mano. Aí, não dá, mano. Aí, não dá. Ainda tem mais pallet aqui. O bagulho ia se livrar o mais rápido possível deles. É o fake agora pra ele dar o W. Aí, eu joguei certo dessa vez. Mas aí, agora ele já foi pro saco, né? O Gen nem espocou ali, pelo visto. Nem me aproveitei que botei o cara lá no base. Eis o que és, guys. Eis o que és. Vamos tentar jogar com o que a gente tem agora. Perdi alguns stacks porque acertei a obsessão. A menina tá tirando a trepa, então tem pelo menos dois caras a menos fazendo Gen. E vai vir alguém salvar agora? Tem um cara fazendo Gen no máximo. Patrulhar essa área aqui do meio. O cara fez Gen. Pô, eu vou hitar ele. Só pra ele ter que se curar lá. Eu não quero ir atrás da obsessão também. Vou atrás de tu. Vou atrás de tu. Tá valendo. Eu vou atrás de tu. É o que tem pra hoje. Vai dropar a insta. Eu meti o W. Eu usei totalmente errado. Mas, pelo menos, deu pra zunhar ele. Zunhar ele pra um loop fortes. Acho que eu tô usando essa palavra certa. Não zunhar. Tá safe. Tomou um mindgame besta que eu dei. Vou botar ele logo na gunshot. Aliás, eu vou dropar ele. Botar uma trap. E aí, eu tenho uma ruma de trap, né? Tem jogo que eu chego no endgame e não consigo botar a trap. Eu vou lá correndo ali, porque aquele Gen tá indo pro saco. Vou lá correndo. Não vou nem me agachar. É. Não tinha o que eu fizesse pra salvar, não, ali. Sprint bosta. Aí, comprou... Alguma coisa pra... Comprou. Tem esse pallet aqui. Eu vou pra trás. O que tu vai fazer aqui? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acho que é down, hein? Acho que é down. Mais um trap. Eu vou te botar de novo no basement, mano. Esse foi o meu guerreiro que droppou a check pallet no começo. Não, agora eu tenho que jogar. Safado. Agora eu não posso ter dó nem a pau, pô. Não posso ter dó nem. Tem aquele Gen da pontinha. Será que eles estão nesse? Boa parte do time tá desse lado, né? Pô, não tão nesse Gen? Tão naquele do outro lado do mapa? Tem que usar o save the best for life ao meu favor. Ó, tu me viu ali. Esse cara meado aqui. Vou atrás dele. Vou atrás dele, não. Aquele Gen tá terminando ali. O que eu posso fazer, né, pô? Vamos deixar ela morrer? Vamos deixar ela morrer. Tem um cara fazendo Gen aqui. Faz nem sentido eu... Tunelar aquela menina ali também. Eu tenho que derrubar esse cara aqui. E a tempo de botar uma trap nele. E ela ativar. Aí. Aí, aí, aí. Botei todas as traps. Aproveitei bastante. Mas eles vão terminar aquele Gen que tá longe. Com certeza eles vão botar lá. Terminar lá. Não adianta que eu não chego lá não. Dá tempo. O cara cutucou o Gen aqui. Ih, rapaz. Life? Não, acabou com a ti, pô. Ele usou o DH ainda. Ativou a trap do brother no gancho lá. Vou te botar aqui. Vamos ver se a gente consegue o 4K. Pra onde eu iria se eu fosse aquele brother, mano? Salvar o outro brother que tá longe. Aí, aí, aí. Ele é a obsessão, mano. Ele é a obsessão. Esse cara não é o cara que eu quero, não. Aquele cara ali tá com a trap ativa. Vamos ver se alguém vem salvar ele aqui. A única jogada que eu tenho agora. Nesse momento. Eu tô botando pressão sobre dois caras ao mesmo tempo, né? O outro maluco, ele tem que tirar a trap. E o que é a obsessão, ele tem que abrir o portão e vazar. Será que ele veio pra cá? Nope. Se ele tirar a trap, acabou pra nós. Se parece que tá um junto e um tá atancando pro outro, será? Olha ele aí. Olha ele aí, boia. O que você vai fazer? Dropei o cara. Você é grid, né? Nem f... Nem f... Não sei se vocês me deram quatro caras aqui. Aí, boys, ninguém. Você ainda vai estendo um mapa novo, cara. De pig. O que a gente vai fazer aqui? Pô, eu não sei nem jogar nesse mapa ainda. Vou falar a boba de... Gavei o vídeo do alien ontem. Já tô aqui. Eu vou já me agachar logo aqui. Provavelmente eles vão estar por esse lado aqui. Direito. Geralmente eu lembro que eu spawnei por aqui. Aí, salve. Oxê! Afrontoso! É o primeiro brother. Vou aceitar a pallet. Pode, pode cegar. Do lado dele foi. Meio que flex, né? Passou por trás, subiu lá em cima. Vou atrás do outro brother. Até porque eu quero aumentar mais os stacks. Save the best. O cara só meteu o W. Olha ele ali, mano. Isso aqui é basicamente a check. A nova check. Pô, mano. Tu só odeia o W, tá aqui. Esse aqui é primade, cara. Esse aqui é SWF. Os caras já com medo do G, já. Tô lascado, patrão. Derrubou a pallet, meteu o W. É esse cara que eu tenho que focar. Ih, the life brain, velho. O cérebro do jogador... Ainda vai ter esse vídeo, né? Eu tô falando muito na frente. Mas é o cérebro do jogador de life. Ele é danificado, mano. Ele pula uns vaults que não precisa só pra utilizar o life. Mano, segura. Segura o life. Pra hora que você precisar mesmo. Enfim. Tava conversando e esqueci de botar a trap no maluco. Vou dar uma olhada nesse gen aqui do meio. Tem gen pra lá também. Aí. Free hit no brother, que é a minha obsessão. Aí, free hit. Bom demais. Eu ia dizer que eu ia errar, pô. Mas ainda bem que ele não olhou pra trás. Mas... Tentou usar o balance landing aqui, maluco? Eu vou tomar um pallet aqui. Ele confiou que eu não... Eu vou perder o stack mesmo. Não tem problema. Não tenho problema. Mano. Eu vou te trampar e botar a trap aqui, né? Não é possível que tu vai escapar, pô. Não é possível que tu... Não vai escapar. Pô, camo um gen aqui. E esse aqui, né? Pô, esse gen tá doidado. Salve, brother. Aí, um free hit pra mim me dá? Ele me deu free hit porque ele não correu reto. Sucesso, sucesso. Ele tá indo pro gancho, né? O que me dá pressão sobre dois brothers ao mesmo tempo. Vou deixar ele se curar lá. Eu derrubei um Twitch TV. Ele vai se curar lá. Vai tirar trap. Pelo menos uma pressãozinha sobre dois brothers. Tá me fudendo. Ainda bem que ele errou muito. Agora eu vou atrás dele, pô. Folgado pra c... Tentou salvar o amiguinho streamer, né? Tá valendo, tá valendo. Folgado pra c... Tentou ter um DS. Ainda por cima? Mas nem f... Tem não. Toma o amigué. Vai pro gancho de novo. Parecia ser besta. Pelo menos ele evita o surge, né? Jogadores experientes são malas, viu? Descantela o teu surge como? Tomando greve de propósito. Vamos tunelar? Um palito de graça? O cara não me deu a palito de graça. Qual é, cuzão? Oxi. Ah, ok. Aí o Twitch TV, ele... Pô, o Twitch TV vai querer... Brincar, né? Vai querer tirar onda. Pau. Vai dropar a palito. Vai pular. Não vai pular. Oxi. Ele fez o que ele podia aqui, né? Será que veio alguém salvar ele? Veio nada. Dois ganchos tem tudo, o Twitch TV. É pra tu sentir o que eu sentia quando eu botava a TTV no nome. Não boto mais, né? Pô, mas não boto a TTV no nome, nem foda. Os caras vão salvá-lo agora? Vai. Vou checar o gen, né? Não tô tunelando, não, pô. Fui checar o gen e voltei, pô. Vai escurar lá. Eu vou trocar da Switch Tercad por enquanto, pra aproveitar um pouquinho essa trap do brother. Essa palette é unsafe, dá pra ter usado o poder. Vai usar light, ó. Não é light isso aqui? Ah, ele não conhece o mapa que nem eu. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Não conhece o mapa que nem eu, cara. Tem algum brother tentando salvar aqui? Olha, cara, tinha cavalo. Tentou tirar a trap aqui. Eu vou te matar, pô. Vou te matar. Foi mal. Foi mal, cara. Pô, eu te vi fazendo nada. Tinha a chance de tirar um cara insta do game. Vou tirar, tá? Vai lá. Voltar direto lá no gancho. Pegar o outro brother. Deixa eu ver como é que tá os genes. Eles vão querer fazer esse gene aqui. Será que eles vão estar se curando no gancho aqui? Não vão estar se curando no gancho, né? Não vão comer. Ele tá tirando a trapzinha dele. Não quero tu não, brother. Mas esse aqui eu quero. Putar pressão no cara que pelo menos não tá fazendo gene. Não tá fazendo nada. Tá com uma terninha na mão, maroto. Foi pro lado que não é da janela. Não quero. Tá valendo. Vou botar uma trap aqui. Enquanto ninguém faz gene. Aí. Ainda tem mais uma trap pra botar. Acho que não vou conseguir botar, não. Não tô botando pressão suficiente pra meter tanta trap assim. Se fosse a minha obsessão, estaria onde? Porque esse gene tá espocadaço. Tem um gene aqui. Um aqui. E outro lá na casa do caraca. Estou em busca de vocês. Quando vocês não veem que os caras não tão fazendo gene, fica de olho que provavelmente eles tão tirando trap. Se não é outro jeito. Eu vou atrás de tu, que tu tá com um trap. Mas ainda assim... Oxe, o que foi isso que ele fez? Tá com um trap, mas ainda assim... É uma boa eu te pegar. Se foi tu, vai tu mesmo, tá ligado? Achei tu, vai tu mesmo. Se ele morrer, a trap vai pro saco. Se ele não morrer... Ainda tenho pressão sobre ele. Tu tá tirando trap, então. Tá de boa. O cara errou tanto esse que eu tinha aqui, ali, maluco. Vou dar uma olhada nesse... Nesse brother aqui. Ele deve estar fazendo gene, né? Metei o pé daqui. Se meteu no armário. Se meteu no armário, pai. Se meteu no armário. Ele tá por aqui, velho. Não tem motivo pra eu estar com os outros brothers. Se tem um cara aqui, ó. Se tem um brother aqui. Eu vou... Talvez eu dê até o Emil em ti, mano. Só que ele tá sendo chatão aqui. O cara morreu no gancho. Vou dar o Emil, foda-se. Tá valendo. Tá valendo. Então eu vou botar uma trap em turno, acho, ó. Que delícia de partida, maluco. Que delícia de partida, cara. Pô, não sabia que era tão divertido jogar contra time altruísta estando de pig. Tá aí, anotado. Time altruísta de pig. Ó. Muito bom, muito bom. Agora o cara, ele pode escapar se ele achar a hatch, tá? Isso é uma curiosidade que nem todo mundo sabe sobre a armadilha. Se você tá com a armadilha ativada, ainda assim você consegue escapar pela hatch. Ele pode escapar pela hatch, que pra mim é de boa. Já peguei 3K. Ou não, né? Ou não. Olha o diabo. Ele podia ter aberto o portão, ó. Quando for uma situação assim, só leva. Só leva pra ti. O Light Brain. Oh, por favor, por favor, por favor. Deixar ele escapar, vai. Você me pegou, xablauzinho. Eu virei fã da Amanda Young. Jogar com ela é divertido pra caramba. Eu vou acabar jogando mais com ela do que antes. E se tem outro killer que eu também virei fã, foi o Alien, que já veio bufado, como eu falo no vídeo que eu tava na sua tela. Agora, biba sua água, coma seus vegetais. E nunca deixe essa pessoa maravilhosa.